sempre que for pegar a estrada é importante, né, Manuela? É isso, se você já tá de olho aí nas estradas porque vai viajar, também pode estar à procura de aluguel de imóveis pra passar a virada do ano, por que não, no litoral do nosso estado. Mas todo cuidado é pouco nessa hora pra não cair no famoso golpe do aluguel falso. Nas redes sociais, golpistas capricham nas imagens e oferecem preços tentadores. Ano novo, praia e festa. Era isso que a Paola e um grupo de amigos esperavam para o fim do ano passado. Animados, alugaram uma casa em Guaratuba. Tinha tudo pra ser o melhor ano novo, até descobrirem que tinham caído em um golpe. Quando a gente chegou na frente da casa, a casa realmente existia, mas tava ocupado por outra família. A gente achou que era uma família que estava saindo, que ia desocupar, mas eles estavam muito tranquilos, a gente chamou eles, conversou, e eles falaram que tinham alugado a casa diretamente com o dono que eles conheciam. O grupo achou o imóvel pelas redes sociais. Tudo parecia muito confiável. Até porque a suposta proprietária, inclusive, ligou de vídeo pra fazer a negociação. E até mesmo pediu um adiantamento do valor inteiro, que era de 6 mil reais, o aluguel por uma semana. Ela não alugou a casa e simplesmente desapareceu. Ela alugou e ficou em comunicação com a gente, falando, não, deu uma confusão, eu mostrei a casa errada, é outra. Então, resumindo, a gente passou o dia inteiro na praia, a gente entrou num restaurante com esse grupo de amigos e ficou conversando com ela, e ela tentando enganar a gente mais ainda, e a gente pedindo o dinheiro de volta dela, não, a casa existe sim, eu só confundi. É, vários problemas, né? Essa pessoa que dá entrevista pra gente não é a única. E pra falar mais deste assunto, dar dicas pra você que ainda não alugou, nós estamos recebendo aqui no estúdio o Osni Passos, que é fundador da Melro. Isso. Bem-vindo, Osni. Obrigado, obrigado. Bom, a gente trabalha com isso, né? Então, a gente trabalha todos os dias evitando esse tipo de problema, todos os dias. Então, por isso que eu vim tentar ajudar o pessoal a evitar esse tipo de problema. Pra quem, então, tá procurando ainda, viu, Osni, quer passar a virada do ano no litoral do Estado, ou seja, em alguma outra região, né, no interior, qual que é o primeiro passo pra tentar garantir ali, numa procura na internet, que hoje é o mais comum, né, não cair em nenhum tipo de golpe. É, exatamente, esse é o problema, né? Como tá na internet, tá público, então é muito fácil o fraudador copiar esse imóvel e replicar. Então, uma das coisas, as primeiras dicas, faz uma visita no lugar, porque pelo menos essa pessoa vai ter que ter um acesso a esse lugar. Começa a primeira dica. Mas a visita, se é longe, se vai pro litoral, não consegue ir pra praia, vai alugar já pro fim de semana seguinte. Exato. Faz o quê? O segundo ponto é confiar em plataformas digitais que trazem essa credibilidade. A gente é uma delas, a Airbnb é outra, que fazem justamente esse tipo de coisa. Eles validam os proprietários e as imobiliárias. Ou mesmo com imobiliárias. É muito difícil você fazer essas verificações, e geralmente só pessoas e empresas com devido acesso conseguem fazer isso. Mas, por exemplo, na Melro, então, vocês fazem uma verificação das pessoas que estão disponibilizando lá os apartamentos e as casas. Exatamente. A gente faz, por exemplo, dos proprietários e dos inquirinos também, a verificação facial, CPF e CERF, a nível bancário. Então, essas pessoas foram validadas efetivamente para efetivar contrato e ademais. Então, no nosso caso, pode acontecer problemas, mas são minimizados ao extremo. E também a gente garante o aluguel em dia e a redevolução de dinheiro se algo nesse nível acontecer. A gente vê pessoas ali, mesmo na entrevista, a moça falou de que pagou, a outra pessoa continuava conversando no WhatsApp. A melhor forma de conversar é mesmo pelas redes sociais, pelo WhatsApp ali, pegar o telefone, ou no caso, como você disse, tem uma empresa que já faz, uma plataforma que já faz essa verificação, conversa só com a empresa. Exatamente. E uma outra coisa que pode ser feita é que, quando já aconteceu o problema, você pode, o PIX que foi feito, geralmente foi por PIX, você pode pedir para recuperar esse valor com um BO. Então, você pode pedir para o banco que você fez isso, pedir, olha, aconteceu isso, vou mostrar o caso, e até 90 dias eles são capazes de trazer esse valor de volta para você. Porque, por exemplo, se você usa aí essa plataforma intermediária, seja a Melho, algum outro site aí que você procura na internet, você faz o PIX, essa transferência, direto para a pessoa ou você faz para a plataforma? É pela plataforma, a plataforma intermedia e verifica. No caso da recuperação do PIX, é quando foi feito de CPF para CPF, que é muito mais complicado, legalmente falando e juridicamente falando. Mas, por outra forma, como ela já está fazendo isso, e está geralmente garantindo já esse processo, como um todo, isso já é resolvido na mesma hora. Então, em questão de minutos, a própria plataforma, mesmo agente, é justamente o serviço que a gente oferece, trazer essa segurança. Essa dica do PIX é uma das que a gente tem na lista que você passou para a gente, e a gente mostra para o pessoal de casa também. A questão do pagamento em dinheiro, a pesquisa na internet, para saber se há reclamações em relação à casa que é alugada ou está ali para aluguel. Alerta até para óbito, eu queria entender o que é isso nesse caso. Eu verifiquei, porque muitas vezes, quando você tem a informação da pessoa que você vai fazer o PIX, ou vai fazer alguma coisa, ele vai te passar algumas informações. Ou no contrato vai ter o CPF dela. Pega o CPF dela, coloca no site da Receita Federal, vai aparecer CPF cancelado ou não. Se for cancelado, essa pessoa provavelmente já está em óbito, e essa pessoa está usando o CPF de uma pessoa que acabou de falecer para fazer isso. E que é justamente onde os fraudadores costumam trabalhar. Pegam pessoas que acabaram de falecer e usam o CPF dela até serem pegos. Continuando ali a lista das dicas do OSNI para você evitar qualquer tipo de problema, tem uma cobrança antecipada de aluguel, o contrato tem que ser claro e conciso, não sai assinando se você não souber exatamente todas as cláusulas que estão por ali. Entreviste, se possível, a visita ao imóvel, que o OSNI até já começou falando que é super importante, se você tem essa possibilidade, a vistoria da documentação, evitar o calção, a pesquisa na internet e também o Pix incorreto que a gente já falou por aqui. Você aí que nos acompanha, tem alguma dúvida sobre esse assunto, está pensando em alugar de repente para esse finalzinho de ano? Pode mandar para cá no nosso telefone de WhatsApp que é esse que aparece aqui na tela. DDD 41 991 2761 30. Pode até mandar a sua pergunta de repente para o OSNI que está aqui com a gente. E OSNI, você estava inclusive até comentando com a gente que existe o golpe até do inquilino falso hoje. Sim, com certeza. Esse é o bastante comum, ele não paga o calção, porque tem alguma legislação que permite que ele paga só depois que ele mora, depende do tipo de contrato, e daí ele aprova o contrato, fala que vai pagar o calção daqui um mês, tudo mais, fica um mês morando naquele lugar e foge. E daí destrói as coisas, rouba o imóvel e demais. Todo cuidado é pouco. todos os problemas. Então, como é que é? Tem dos dois lados gente errada, né? Isso.